Quando tu saiu do SBT na época, eu lembro porque isso ficou muito grande, porque tinha muita gente defendendo, muita gente falando em censura, muita gente citando uns bagulhos que o Silvio Santos falou, que eu fiquei, caralho, o Silvio Santos é um cara que ele meio que fala e falou e pronto, né? Ele fala, né? Antes as grandes celebridades, os grandes nomes da comunicação falavam o que queriam e passavam despercebidos, falas racistas, homofóbicas, falas politicamente incorretas, hoje as pessoas estão mais atentas com relação a isso, o Ministério Público está mais atento com relação a isso, então hoje ninguém só fala, né? Hoje as pessoas falam e elas respondem judicialmente pelo que elas falam Eu acho que tem bastante valor no cara que ele fala e depois ele lida com as consequências, não estou falando que eu concordo com tudo, mas por exemplo, o fato do Silvio Santos, por exemplo, o fato dele ter a coragem de falar é um bagulho que eu respeito, eu falo, caralho, o cara falou Talvez se você tivesse uma emissora de televisão e o poder econômico que os, né? O problema é uma pessoa comum falar isso e responder sozinha pelo que ela fala, isso sim é bravura, isso sim é coragem Também acho, porque assim, eu já vi alguns caras que eles estão falando coisas que elas não são um absurdo, o cara ele está enfrentando um risco de um assédio judicial porque o cara pode encontrar ou procurar algum jeito de tentar tomar o dinheiro do cara que ele está falando só um ponto de vista E é muito isso, eu já fui vítima de assédio judicial, por exemplo, eu estava ainda no SBT e eu tinha o meu canal, o canal para falar o que eu quisesse, até porque me foi orientado, ah, você quer falar? Compre um canal para você, eu não precisei comprar porque o YouTube está aí, gente, não preciso comprar canal, tá? Mas, acontece o seguinte, quando você vira alvo dos poderosos, aí esquece, esquece a tua liberdade de expressão, por quê? Por exemplo, eu falei sobre uma rebelião que aconteceu no Pará, houve praticamente um genocídio ali dentro O ministro da época, o ministro da Justiça, era o Sérgio Moro E o Sérgio Moro foi orientado, foi avisado pelas mulheres dos presos de que poderia haver uma chacina ali dentro Porque os presos de facções diferentes estavam sendo colocados em celas, nas mesmas celas E o ministro responde a essas mulheres e a imprensa em geral que nada vai acontecer porque o Ministério da Justiça está acompanhando em tempo real tudo o que acontece no presídio Dá um mês, ou menos de um mês, acontece a barbárie que aconteceu Eles se matando, a polícia chega, acaba de matar, coloca os sobreviventes dentro de um camburão Dá um mês de facções diferentes, quando eles chegam no hospital, estão todos mortos dentro do camburão Aí eu venho fazendo um pensamento, venho elencando um pensamento atrás do outro e eu falo assim Gente, mas como entram as armas para que os presos se matem uns aos outros? Como é que eles conseguiram decapitar uns aos outros? Combinar os celulares que entram? Aí eu falei assim o seguinte, eu falei a seguinte frase Bom, a gente sabe que existem criminosos dos dois lados das celas, se é que vocês me entendem Bom, a gente quase todo dia, a imprensa dá notícia de que Tal agente penitenciário foi preso porque ajudou a passar droga, a passar arma, a passar estilete, blá 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 Mas aí o que faz a associação dos agentes penitenciários? Eles conclamam cada agente penitenciário a entrar com uma ação individual Contra mim Resultado disso, eu tive que responder a ações, a dezenas de ações em todos os cantos do Brasil O judiciário poderia interpretar isso como um assédio jurídico, né? Uma tentativa de calar um jornalista e foi, e foi de fato Depois disso aí, o que eu tive que fazer? Pego meu dinheiro, pago advogado pra responder E até hoje eu tô respondendo Isso é uma forma de calar um jornalista independente Então as pessoas perguntam Por que você não fala mais? Por que você não dá opinião? Quem vai pagar as custas? Quem vai pagar as indenizações? Então uma grande empresa de comunicação Ela pode te dar essa cobertura Ela pode te dar Mas ela também pode te virar as costas E te deixar sozinho pra responder essas ações E tudo que vem junto com elas